Fernando Diniz, pode ser demitido do São Paulo? Vou contar pra vocês tudo sobre esse assunto aí. E o goleiro Jean, galera? O futuro dele já está quase definido, hein? Eu também sei um pedacinho assim. Vou contar pra vocês aí. Mas antes de começar mais esse Papo de São Paulino aqui no canal Papo de São Paulino, eu gostaria muito de pedir, galera, o seu likezinho. E a sua inscrição, se você não conhece o canal. A nossa meta pra esse ano é gigantesca, galera. É 50 mil inscritos. Batendo essas metas, vai ter agasalho, vai ter camisa, vai ter regata, vai ter boné. Aqui, o sorteio vai comer solto aqui, galera. A gente só precisa bater essas metas aí. E eu gostaria muito que você ajudasse a gente. Essa é a melhor maneira de ajudar o canal. É se inscrevendo e deixando o seu likezinho. Galera, dando uma pincelada sobre o jogo de ontem, aquela vergonha que a gente passou aí, que todo mundo viu, eu tava vendo uma entrevista aí do jogador Vitor Luiz, do Botafogo. E ele falou, ah, é hora de parar de falar bonito, é hora de a gente jogar, se referindo ao Botafogo, né? Eles enganam o torcedor, galera. Eles esquecem de dizer ao torcedor que falta qualidade, pô. Veja bem, teve um lance que o São Paulo recebeu. O Carneiro recebeu uma bola na área, que ali um centroavante bom já bateu de primeira, ele bateu na coxa, se enrolou todo. Ali é falta de qualidade, pô. O time do São Paulo tava bem no coletivo. O coletivo parou de funcionar, a gente não tem jogadores com qualidades individuais pra resolver o jogo e pra ganhar. O dia que o São Paulo, o coletivo, não funcionar, o São Paulo não vai ganhar. Falta qualidade. Pra gente também falta qualidade. O Vitor Luiz, que se referiu a isso, ele cruzou uma bola fora do estádio, pô. Depois vem com esse papo furado aí de a gente se fechar. É tudo conversa, meu. Os caras querem ganhar, querem jogar, mas não tem qualidade pra jogar, pra ganhar. Eu tanto digo isso que você vê, ninguém mais pede gol no Fantástico. Foi uma fala do meu amigo Edmilson Júnior. Por quê? Os caras não conseguem nem fazer mais um gol, quanto mais três numa partida aí. Faz tempo que a gente não vê ninguém fazer três ou quatro gols numa partida aí. Galera, deixa a opinião de vocês aí sobre o jogo de ontem. O que vocês acharam que faltou pro São Paulo ganhar ontem? Vocês ainda acreditam no título? Deixe aí. O quanto vocês acreditam no título? Deixe se vocês não acreditam no título. Deixe aí, isso é importante demais aí. Para os diretores do São Paulo virem aqui e ver qual é a opinião verdadeira, o que a torcida do São Paulo pensa sobre isso aí. Olha aí. O Fernando Diniz especula-se muito, né, sobre demissão do Fernando Diniz. Todo mundo falou que ele pode ser demitido ou não. O jornalista Jorge Nicola soltou essa informação, ele ligou lá pro São Paulo, ele conversou. E os diretores do São Paulo disseram que a chance de Diniz ser demitido é zero por cento, galera. Então você aí que quer que o Diniz seja demitido, a chance é, ó, é zero por cento. Não tem chance nenhuma de Diniz ser demitido nesse momento. Você concorda? Você acha que Diniz deveria ser demitido ou não? Você acha que a culpa é somente do Diniz? Você acha que tem mais gente culpado por esse mau momento do São Paulo aí? Deixa a tua opinião aí. Eu gostaria de saber. Eu acho que não. Eu acho que a culpa não é só do Diniz. Eu acho que ele tem grande culpa quando não muda o sistema de jogo, né? Agora ele precisa enxergar, precisa trazer algo novo aí pra gente tentar jogar aí contra o Atlético Paranaense pra esses jogos finais aí do Campeonato Brasileiro pra gente colocar a mão na taça. Essa é uma culpa dele. A outra culpa é o elenco que é fraco mesmo. Falta qualidade pro nosso elenco aí. A gente precisa admitir isso. Falta qualidade, falta um meia bom. O São Paulo não tem um meio campista bom, bom, de qualidade, de verdade, que possa decidir o jogo pra gente aí. A gente falta mais segurança na defesa também. A gente leva gol todo jogo. Falta qualidade no ataque também. Os nossos reservas são horríveis. O Luciano e o Pablo vinham bem. O Luciano machucou. Os reservas horríveis. É pior do que atacando de várzea. Então, na minha opinião, um pouco a pouco passa por isso aí também. Ó, outra notícia aí também que a gente tem é sobre o goleiro Jean. O goleiro Jean... O Nicola também ligou pro presidente do Atlético Goianiense e perguntou sobre o goleiro Jean. Ele falou que gostaria muito que o Jean permanecesse no Atlético Goianiense, mas o Jean fez um campeonato espetacular aí pelo Atlético Goianiense e tem propostas da Europa pra ele aí, do futebol português e são propostas aí pra cobrir o valor que o São Paulo gastou com o Jean. O São Paulo gastou 6 milhões de reais cerca aí, esperando quase um milhão de euros. O Jean tem propostas pra ir embora em definitivo por esse valor. professor, você acha que o São Paulo deveria se desfazer do Jean? Recuperar esse valor aí que foi gasto? Ou não? Ou você acha que o São Paulo deveria dar mais uma chance pro Jean no ano que vem aí? Pra ele ser o reserva imediato do Volpi ou até ser titular no lugar do Volpi? Deixe a tua opinião aí. Ela é a que mais importa, ela é fundamental, ela é importantíssima aí pra o nosso canal aí. Certo, galera? Antes de sair, quer participar do nosso grupo de WhatsApp, galera? É o melhor grupo de WhatsApp do São Paulo. A Família Papo de São Paulino, uma família muito harmônica e unida. Se você quiser participar, deixe o teu telefone, eu te adiciono e você vem fazer parte da Família Papo de São Paulino. Galera, tenha uma ótima segunda-feira, tenha uma ótima semana, tenha dias abençoados pelo Senhor aí, que nada venha a faltar na tua casa e na tua vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele irá nos guiar. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Assim que tiver mais notícias e informações, eu trago pra vocês. Posso vir a qualquer segundo com uma bomba, 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 bomba no São Paulo. Abraço a todos. Fiquem com Deus.